Porque tem um chamado urgente, ao vivo, bora lá, bora lá, vem comigo conversar com o João Ricardo Camilo, que tá no Canaã, né, pra falar sobre a falta de sinalização, tem flagrante sendo registrado, acidente sendo registrado. Vamos lá, João, prioridade é sua, mostra tudo pra gente, bora cobrar uma solução pros moradores do Canaã. Mere, já tô aqui com a Karina e com outros moradores, moradoras aqui do bairro Canaã, vamos resolver esse problema, gente? Vamos! Tá precisando, né, Karina? Precisando bastante. Agora, o problema aqui, Mere, a primeira coisa que você me perguntou lá na minha primeira participação, sinalização quase não existe. Desse lado, a placa vertical, né, que é aquela que fica na calçada, já não tem. O pare, muito menos, tá apagado aqui, ó, não dá nem pra ler. Já do outro lado, apesar de ter a plaquinha vertical, ver se a gente consegue mostrar ela de costa ali, Delcimar, bem embaixo da placa da rua Lídia, que também tá caída, precisando dar uma atenção ali, né? Existe, mas a sinalização ali, ó, de pare também bastante apagada. Então, os motoristas que vêm aqui por essa rua, pela rua Lídia, eles precisam parar, porque a rua, sim, tem a preferência em ambos os sentidos, mas por conta da falta de sinalização, claro que isso tem contribuído pra muitos acidentes, né, Karina? Gente, quase todo mês tem muitos acidentes. Nem assusta mais quando tem barulho de batida por aqui? Não, não, é diário. E eu fiquei sabendo que tem gente que fica ferida aqui nesses acidentes. Fica ferida, ontem mês teve um acidente. Como foi esse acidente de ontem? O toqueiro passou, aí como não tem sinalização, ele passou direto, o carro tava descendo normal, ele nem tava muito rápido, só que o motoqueiro tava rápido, ele passou e bateu. Qual que é a situação aqui? O pessoal abusa da velocidade muitas vezes, ou...? Bastante, principalmente na Lídia. Então, agora vamos atrás de uma solução, então, pra ver se pelo menos a sinalização... O motorista também tem mais facilidade em transitar por aqui, né? Com certeza. Karina, a gente já tá atrás de uma resposta com as pessoas responsáveis, com a Prefeitura de Uberlândia também, pra saber o que a gente pode fazer e, claro, que situação que a gente acompanha e mostra tudo aqui no nosso Balanço Geral Manhã. Obrigada, João, pelas informações. A gente tá vendo ali a população reunida, cobrando solução, né? Tem que cobrar mesmo e a gente tá aqui pra isso, pra ir atrás, pra ir em busca de uma resposta. Praticamente não tem um par, vocês viram? Nem no chão, nem em placa. Nós já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que informou o seguinte, gente, que está sendo realizado ali um serviço de sinalização viária em diversos bairros da cidade e que o local será inserido na programação de atendimento da Secretaria. Ainda segundo a nota, solicitações como esta podem ser diretamente repassadas ao Serviço de Informação Municipal, o SIM. Vamos anotar então o telefone? 32 39 28 00. A gente vai seguir acompanhando, é claro, viu? Pra dar uma resposta pra população. Mas segundo, pelo que tudo indica, o problema será solucionado muito em breve.